Ha ha ha, esplêndido! Quer dizer então que este é o cu verdadeiro do suco? É, você tem o mesmo cu que eu. Se anima quando enfrento o poderoso, não é? Sim. Olha, o pico bem molhado! Ah, o nisso é o cacau! Mostre-me mais do seu cu. Ah! 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 O poder de luta desse tal de é o que não para de aumentar! O que está acontecendo com o cu? Por que ele não está usando o mesmo cu do me enfrentou? O Dorakaku tem a péssima mania de não poder pra valer esse o começo. Mania? Ah! 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 E aí, tá esperando o quê? É o que pergunto a você Eu tô só esperando Vamos, me mostra toda a sua força Não tem por que apressar Se podemos nos divertir mais um pouco A voyage to the corner of the globe is a real trip Ocean Man, the crust of a town Hanging by by the sand Soaking up the thirst of the land Ocean Man, can you see through the wonder of amazement At the open man Ocean Man This is... That's right! The end of the night of the high elephant will be fired The end of the night of the high ele The orange, the world's combat You can see the midst of the body Me I'm我就æ p*** T resiliency nutritious and or okay the